Opa, boa tarde aí, muito obrigado por perder um pouquinho do seu tempo para ver nossos vídeos, tá? Hoje vamos comentar aqui do nosso atenuador de precisão, tá? É todo enfeito aqui em latão, né? Niquelado aqui, blindado, né? Para aguentar bem a isolação e responder aí com return loss baixo, né? O VSWR baixo aí. Ou para quem é de um rádio amador para ROE baixo. O que é importante? Você vai ter umas 50 ohms de entrada, 50 ohms de saída, com respostas, né? Vão ter valores de até 20 GHz e valores de até 10 GHz. O mais comum vai ser de 10 GHz, tá? É um produto de alta qualidade desenvolvido pela nossa engenharia aqui. Somos uma empresa com mais de oito anos de mercado. Ó, contato de ouro aqui, industrial, né? Melhor bem a conexão. Blindado, tudo em latão niquelado. Produtor desenvolvido aqui pela nossa engenharia aqui. E feito aqui no Brasil. Então, segue outra versão aqui, ó. Então, vamos ser na versão aqui de potências aqui, né? Até 100 miliwatts e até um watt. E outro sobre encomendas, né? E resposta até 20 GHz. O mais comum vai ser até 10 GHz, que já tem de toda a faixa de celular e toda a faixa de rádio amador aí, rádio profissionais VHF ou HF. Esse produto aqui é destinado aqui a distribuidores de RX, né? De amplificadores de ganho, pra parte de rádio, comunicação e sistemas celulares. É um produto aqui muito utilizado aqui na rede de celulares e rádio comunicação. Somos uma empresa de engenharia com mais de oito anos de mercado. Muito obrigado de perder um pouco de tempo, do seu tempo aí, ver nossos vídeos, né? E ver os detalhes aqui, ó. Produto Nacional de Empregos aqui no Brasil. Não se esquece de inscrever no nosso canal aqui e deixe seus comentários, hein? Muito obrigado, hein, por ver nossos vídeos aí. E aí 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 Obrigado.